Senhor, a todos ouvidos, eu quero deixar aqui um salmo, salmo 111. Louvai ao Senhor, louvarei ao Senhor de todo o meu coração, na Assembleia dos Justos e na Congregação. Grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nelas tomam prazer. Glória e majestade há em sua obra, e a sua justiça permanece para sempre. Fez, lembradas, as suas maravilhosas piedades, e misericordiosos é o segundo. Essa mensagem fala de grandes obras que o Senhor fez, de grande e maravilhoso que Ele é, e que só Ele deve ser toda glória e toda honra. Amém. Amém. Eu agradecemos a apresentar a Sara, também essa mensagem que ela trouxe pra nós aí, das obras de Deus, da maravilhosa obra de Deus. E agora, irmãos, eu gostaria de você concentrar-se bastante. Nós vamos ter um momento especial agora, que nós vamos ouvir a Palavra de Deus. Palavra de Deus que já foi atendida pela Sara. Vou pegar aqui a Bíblia, sabe, novamente. E nós vamos ouvir que essa Palavra é muito especial pra nossa vida, para o nosso coração, para o nosso interior. Eu quero que, se você quiser acompanhar comigo aí, também, abra sua Bíblia em Provérbios. Provérbios, capítulo 14, versículo de número... Provérbios 14, versículo de número 12. Você vai gostar muito dessa Palavra, porque com certeza ela vai trazer uma grande esperança para a sua vida. Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Vamos ajeitar o nosso microfone aqui, né, em nome de Jesus. E eu também cumprimento aí todos os pessoal que estão nos ouvindo, assistindo, né, pela rádio, pessoal, ou pela internet, pessoal, tenha o prazer de assistir. Cumprimento a todos vocês com a paz do Senhor Jesus. Todos os internautas, desejo que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam nos vossos orações. E espero que essa Palavra também traha grande edificação para a vida de todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo, né. Aqui no livro de Provérbios, no capítulo 14, versículo 12, Diz assim, há caminhos, há caminho, que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Muito forte, né. Muito forte é difícil. Mas eu gosto de coisa forte. E muito expressivo também. Olha aí, olha para você ver o que esse homem aqui, Marcelo, essa área que está aqui junto comigo, pessoal da internet, pessoal da Manda Minas, esse homem que escreveu esse texto aqui, nada mais, nada menos é do que o homem mais sábio, depois de Jesus Cristo e Cá, que visou a face da terra. Salomão. Conhecido pelo seu poder, conhecido pela sua glória, conhecido pelas suas riquezas, conhecido pela beleza do seu palácio, Salomão, filho do rei da mim, esse homem, um dia Deus chegou para ele, quando ele era muito jovem ainda, e perguntou, Salomão, pede o que você quiser, no teu reino eu te dou. Muita gente, se tivesse gente ouvindo ele, você vai pedir dinheiro, glória, poder, um grande exército, porque o rei precisava de um grande exército, um grande exército, poder, autoridade, sabe o que ele pediu? Sabedoria para dirigir o povo de Deus. Só que aí, isso surpreendeu tanto a moração de Deus, e agradou tanto a Deus, que Deus deu sabedoria, mas também, deu poder, riquezas e glória para ele. Salomão, então, tornou-se um dos homens mais sábios, da face da terra. Um homem com uma capacidade, tremenda de direção, um homem organizado, sábio, poderoso. E ele, durante a sua vida, ele descobriu isso aqui, ele descobriu essa realidade. que há caminhos, há caminho, que para nós, seres humanos, o homem, no caso, o homem aqui, está colocando o nome, mulher, crianças, jovens e adultos. Há caminho que para o homem, para o ser humano, parece direito, certo, bom, mas que o fim dele, é morte. Que coisa, né? E eu tenho visto isso acontecer, na nossa sociedade. Claro que hoje, a gente não precisa viajar o mundo inteiro, exemplo, Marcelo já fez algumas viagens, exterior aí, né? Conhecendo alguns lugares muito políticos, né, Marcelo? Mas a gente não precisa viajar o mundo inteiro, fazer igual o Marcelo aí, né? Para a gente conhecer os problemas do mundo, a gente viaja o mundo inteiro, dentro da nossa casa. jornais de televisão, jornais de espíritos, internet, a gente também é informado. E é claro que você sabe que, tem acontecido muitas catástrofes no mundo, e eu sou capaz de afirmar, que todas essas catástrofes, são causadas pelo próprio homem, pelo próprio homem, através do seu distanciamento de Deus. Aí, a Sarah lê um texto bonito do Salmo, Salmo 111, 110, 111, 111 que diz que as obras de Deus são maravilhosas. Olha as obras que Deus fez. Você já contemplou as obras de Deus? Você contemplou ontem à noite a lua, bonita, linda, esplendorosa sobre o céu? Você parou um pouquinho para isso. Você viu o nascer dessa lua? Eu vi. Lindo. Eu olho para aquilo e eu falo, Deus, o Senhor é maravilhoso. Você já contemplou, parou para contemplar, nasceu do sol? Quando o sol vai raiando, seus raios vão surgindo? Aquela coisa extraordinária e que linda. Você já olhou o pôr do sol? Você já parou para analisar o pôr do sol? É maravilhoso. Tudo perfeito. A natureza. Cada lugar bonito que a gente conhece. Marcelo tirou uma foto lá nos Andes. Entendeu uma? Lá nos Andes. Aquela serra toda revestida de neve. Não é, Marcelo? Coisa linda. O apão cago. É, o apão cago. Ah! Com cago. Coisa linda. Fez várias fotos, paisagens. Coisa linda. Natureza. Bonito. O mar. Você vai no mar. Vai contemplar. As pessoas dizem que se você tiver oportunidades, você pode conhecer o mar. Nós aqui de Minas temos muita curiosidade. As pessoas de Minas, muitos tiveram oportunidade. Tive uma oportunidade de conhecer o mar. Tem nada de mal. E diz, ah, mas é lá, naquela praia. Lá é um lugar onde não tem muita bagunça. Tem lugar gostoso de todo jeito. Você conhece aquelas águas bonitas? Eu estive lá olhando. Eu tirei umas fotos lindas do pôr do sol nas águas. Nascer do sol. Ah, mas como é lindo. Obras de Deus. Então, Deus gosta das coisas bem feitas. As coisas bonitas. Mas aí vem o homem. E deixa aí o inimigo entrar no seu coração. E procura o seu próprio caminho. E anda por caminho que pra ele, pra esse bom. Mas que o fim deles é destruição. E o problema, o que leva o homem a esse caminho, são algumas coisas. A primeira coisa é o desejo. O homem para de desejar o que é de Deus, para desejar o que é terreno. O prazer também. Uma vez eu ouvi um pastor ministrando. O pastor ministrou a palavra muito sábia. Ele contou que o... É mais que filho, pastor. Pastor gentilista. E ele conta que sobre o prazer, falando que o homem se destrói pelo prazer, ele conta que um dia, lá naquele parque, em um parque, um parque bem grande, tinha vários... uma mata, um parque já em forma de mata, o homem passou, achou o macaquinho perdido, uma coisa linda. Mas que macaquinho bonitinho. Pequeninho, engraçadinho, lindo, lindo. E o homem foi cantado com aquele macaquinho. Cantado. E pegou o macaquinho e começou a carregar aquele macaquinho. E... Passa uma semana, passa um mês, ele alimentava o macaquinho. E o macaquinho no começo comia uma, duas bananas. E o macaquinho foi crescendo. E ele muito bonitinho. E ele não soltava o macaquinho. E ele foi alimentando aquele macaquinho. Daí os dias que aquele macaquinho já comia quase uma dúzia de banana por dia. Aquele macaquinho foi crescendo. Daí os tempos comia três dúzias. De dois, três quilos passou a vinte, trinta quilos. Aquele macaquinho foi crescendo. E ele continuou carregando aquele macaquinho nos ombros. De repente aquele macaquinho já comia. Eram as três dúzias de banana por dia. Aquele macaquinho foi crescendo. E ele continuou com aquele macaquinho nos ombros. e um dia aquele macaco de tão pesado chegou matou outro irmão. Que cuidou dele por muitos tempos. Esse macaco chegou a dizer muitas vezes o erro. O pecado que a gente no começo é bonito. No começo tem uma boa aparência. É engraçado. Traz prazer. Mas que o final é isso aqui. Morte. O final é morte. Começa uma coisinha. Eu já vi muitos. Eu tinha muitos amigos. Evangélicos. Não evangélicos. Eu estou... Eu cresci numa igreja evangélica. Minha formação é a formação de igreja batista. Uma igreja muito abençoada. Cresci numa igreja batista. Foi educado segundo os conceitos da Bíblia. E foi ensinado segundo os padrões de Deus. Certo. E eu vi muitas pessoas mesmo no meio do povo de Deus. Evangélicos. Que deixaram o pecado dominar as suas vidas. E o pecado os matou espiritualmente. Então eu quero trazer um alerta pra você a partir de hoje. Tomar muito cuidado com o caminho que você escolhe. Com o caminho que você anda. Cuidado com aqui os seus desejos. Não deixe os seus desejos te dominar. Não deixe os seus prazeres governarem a tua vida. Nós temos prazeres. Existe prazer agradável. Mas existe prazer a carne. Existem os desejos bons. Todo homem tem desejo. A gente muitas vezes tem um desejo de comer uma comida. Temos desejo de muitas vezes de ir a algum lugar. Mas nós temos que tomar cuidado. Deus precisa governar os nossos desejos. Deus precisa governar os nossos prazeres. Nossos prazeres porque eu estou dizendo isso porque eu estou falando de algo que acontece. O homem hoje deixa se levar pelos prazeres e pelas paixões. Pessoa está no final de final de final de semana. Início de semana. final de semana já foi. Final de semana é sábado. Domingo é início de semana. Mas a pessoa encarria tudo. Estamos domingo à noite. Sábado à tarde. Sexta até sábado. Tem pessoas que saem para satisfazer os seus prazeres e não conseguem nem voltar para casa. E quando voltam voltam trazendo muitos problemas. Segunda-feira ao invés de ser o início de semana descansado é o início de semana de dor de cabeça. De vergonha do que fez no final de semana. Certo? De canseira porque o corpo não é dor. Não é dor. Chega no dia hoje muitos já estão de cama. Estão aguentando mais nada. Isso é livre do mundo. Isso é prazer. Os jovens hoje em capitais fazem festas de 24 horas de músicas eletrônicas. E aquilo é pauleira sem parar. Muitos morrem ali. Envolve um tanto no prazer que morrem de prazer. Agora há uma pergunta. Será que o prazer que Deus deu pro homem sentir mata? Será que o prazer que Deus quer que o homem seja triste? Desanimado? As pessoas passam muitas vezes perto da igreja e alguns até muitas vezes fazem piada. acho que não é bom isso não. Porque realmente tem dias que a igreja parece um lugar onde o pessoal está com uma arena de futebol de pós-esportivo de alegria que o povo está ou canta ou grita ou pula ou exalta Jesus. Mas tudo isso no prazer de Deus. Vai lá pra você ver. Vai lá pra você ver. Você participa. Você ouvir de fora uma coisa no meio é outra. você vai entender o que está acontecendo. Talvez se você olhar de fora você não vai entender nada. Mas se você entrar dentro de onde o povo de Deus está doendo a Deus você vai entender o que está acontecendo. Nós fomos 2009 deve ser não tenho total certeza não. O ministério de anjos do trono é um dos maiores ministérios de louvor e adoração do Brasil. É o maior. de Belo Horizonte surgiu da igreja Batista da Lagoinha uma igreja pentecostal cheia do poder de Deus pastor ele é o pastor Márcio Paladão uma igreja que hoje em um só lugar nos dias de domingo reúne 30 a 40 mil pessoas em vários cultos. Um culto deles cabe 7 mil pessoas eu fui na igreja deles a igreja deles faz 7 mil durante o dia eles fazem 7 8 cultos parece uma é uma coisa extraordinária que eu preciso fazer aqui e me explicar aí todo ano o ministério dessa igreja diante do trono da Ana Paula Galadão ela é a ministra o seu irmão André já tem na Oresente o André a Mariana já cantaram aqui na praça na Oresente quem teve lembra André Valadão esteve aqui com a bênção aquela festividade aniversário da cidade da criança com mais cada história e eles fizeram uma decidiram gravar o seu mundo o seu CD um dos seus DVDs lá em Barretos na Arena de Barretos Arena onde acontece realmente as montarias as festas a maior festa do Brasil popularmente quiserem e eles decidiram gravar e nós fomos pra lá nós botamos um ônibus e um micro-ondas e partimos pra lá vamos lá meus irmãos quando nós chegamos lá nós nos perdemos no meio de tamanho último era muitas pessoas encheu a arena encheu a arquibancada encheu tudo não tinha o espaço vazio naquele lugar uma concentração de gente esse mesmo ministério nós tivemos presente também em São Paulo no maior lugar de concentração de gente nós reunimos ali 3 milhões de pessoas foi uma festa que também ficou nesse fome foi um dia marcado e tudo isso buscando o caminho de Deus ali o pessoal alegre ali você está achando 3 milhões de pessoas não tem ninguém envolvendo com bebida nem com drogas e nem com essas coisas que são os prazeres aqui da terra por isso todo mundo volta feliz pra casa todo mundo volta bem e suas vidas são além eu convido você hoje a andar nos caminhos de Deus eu convido você hoje a analisar o caminho meu quem você vai julgar o teu caminho você está me ouvindo falar não estou julgando não nem olha eu tenho eleição de pessoas que estão ouvindo esse programa eu não estou julgando estou pedindo pra você analisar o teu caminho estou levando você a fazer uma análise que caminho você tem andado qual caminho você escolheu o caminho do prazer de Deus ou o caminho do prazer aqui na terra isso acaba e com muita destruição escolha o caminho de Deus Jesus diz Jesus Cristo Mestre eu sou o caminho verdade e a vida ninguém vai ao paz não faça a sua escolha hoje faça a sua escolha todo dia quando você acordar de manhã diz que eu vou andar nos caminhos que Deus tem pra mim não vou andar talvez você está me ouvindo faz o final de semana todo na balada tal sei lá como está me ouvindo falar aí talvez até com dores com tristeza repetir do que aconteceu com você pois é Deus tem um caminho maravilhoso pra você entra por ele entra por esse caminho caminha por ele e você vai ver que a sua vida vai ser diferente sua família vai ser abençoada sua vida será abençoada sua saúde será abençoada seu trabalho será abençoado e tudo que você apuser com as mãos vai prosperar e tudo que você fazer Deus vai te abençoar ante no caminho de Deus pare faça uma análise olhe pra sua vida e veja o que tem acontecido com você e qual caminho você trabalha eu levo você hoje a desejar andar nos caminhos de Deus porque é o melhor caminho que existe para as nossas vidas nós vamos ouvir aqui no momento da oração se louvor bonito com Alírio Barros sonda e eu vou orar com você eu eu Sola-me, Senhor, e me conhece Quebrou só o meu coração O teu amor, toma-me um pouco da tua palavra E deixe-me, acesse-me, se bate e bate Então, usa-me, Senhor Usa-me como um saró que brilha a noite, irmão Onde estou a perder, mas como amigo não perdeu Deixa-me, acesse-me, o alto É o meu lugar, não amarei E chagou de qualquer hora e em qualquer lugar E se a ti, a minha vida, usa-me, Senhor É isso aí, irmão Deixa Deus usar a tua vida nesse dia Deixa Deus usar o seu coração, irmão Deixa Deus transformar a sua vida por Deus Vamos fazer uma oração agora, Pai Em nome de Jesus Estenda a tua mão, meu Deus Sobre todos que estão ouvindo esse programa na sua casa Sobre todos que estão recebendo essa mensagem Todos que estão assistindo, ó Deus Pai, que cada um acerte o caminho, Deus Deus, ajuda essa pessoa a mudar o seu caminho Mudar o curso da sua vida, a direção da sua vida Para uma vida reta, uma vida séria Uma vida abençoada, meu Deus Senhor, frua, Deus Flua manifestando a tua presença Manifestando a tua graça Manifestando o teu poder, Deus Quebra todas as cadeias do marido Toda a força do diabo contra essa vida Seja quebrada Seja desfeita, irmão Jesus Estende as tuas mãos, Deus Curando, sarando Libertando essas pessoas de todo tipo de enfermidades Trazendo alegria e paz a esse coração Trazendo vitória a essa vida Que a tua presença, Deus Envolva essa família Envolva essa vida Envolva essa pessoa Que a tua presença acure, Deus Sabe, liberte E ajude esse teu filho Essa tua filha Para dar o caminho adequado Na tua palavra Em nome de Jesus Amém Amém, meus irmãos Deus abençoe todos vocês Em nome de Jesus Continue com esse amor bonito Amém Amém